E aí galera, beleza? Hoje trago mais um vídeo para vocês no canal. Alguns inscritos me pediram para demonstrar como é feita a atualização do Boss Katana MK2, então resolvi gravar um passo a passo para vocês. Espero que vocês curtam! Então vamos lá, eu vou ensinar agora o que a gente precisa para atualizar o Boss Katana MK2. Primeiramente você liga o seu amplo na rede para que a gente possa ligar ele na hora da atualização e a gente precisa também de um cabo USB, esse USB normal aqui que vai no PC e essa ponta aqui que vai no Katana. Então agora nós vamos para o computador para que a gente possa baixar o drive e também o arquivo de atualização no site da Boss. Então a gente vai abrir aqui o navegador. Eu já tenho aqui o site da Boss, né? Porque eu estou sempre conferindo as novidades, mas se você não tem ainda, você digita no Google Boss, tá? E você entra no Boss Brasil e você vai ser direcionado para essa página aqui. Chegando aqui, você vai na aba suporte. Logo após, vamos em Updates e Drivers. E aqui nós temos a lista dos produtos, né? Lembrando que a primeira lista aqui, ela vai até a GT Pro. Aí, ah, não encontrei como eu faço. Aqui nós temos o restante dos produtos, tá? Então nós vamos no H até o M que tem o Katana. Aqui eu tenho o Katana 100 MK2, que é a versão do meu Katana. Aí você vai procurar a versão do seu, tá? Basicamente, o jeito de atualizar é bem parecido, se não igual, né? Para os outros modelos. Então, Katana 100 MK2. Chegando aqui, nós temos dois arquivos para baixar, tá? O primeiro é esse arquivo aqui, que é o Katana MK2 System Program, versão 1.10, tá? Que esse é o arquivo de atualização. Então, vamos baixar ele primeiro. Aqui nós temos a instrução de como você descobre se o seu Katana está com a última atualização ou não, tá? Eu vou mostrar agora aqui para vocês no Katana. Para a gente ver se o nosso Katana está atualizado, o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar o botão Power com o Tap aqui do Delay pressionado. Então, ó, vou pressionar o Tap, vou ligar o Katana. Soltei. Ele me mostrou duas luzes indicadoras, tá? Uma verde, que está no booster, e uma vermelha, que está no reverb. Se nós olharmos aqui na última versão de atualização, para o meu Katana estar atualizado, o que ele tem que demonstrar lá? No booster, a luz verde, no meu está, né? A luz verde. E no FX, uma luz verde também. No meu FX aqui, ele está apagado. Então, o meu Katana não está atualizado, tá? Ele tem um vermelho no reverb. Então, não é a mesma atualização, não é a última atualização, tá? Então, é assim que a gente descobre se o nosso Katana está atualizado. Na sequência, nós temos aqui a informação do que traz de atualização, né? Então, é bem legal estar sempre de olho se o seu produto está atualizado, não só o Boss Katana, porque tem muita novidade legal, tá? Se você não consegue ler em inglês, né? Copia, coloca no tradutor, tudo certo. Aqui, nós temos o que nós precisamos aí, né? Que seria o Ampli, e um cabo USB, e um computador com Windows ou Mac, né? Os cuidados, tá? Que bem dizer, é não desligar o Katana enquanto a atualização está acontecendo, tá? Aqui, o que a gente precisa baixar, né? O primeiro, que é esse arquivo de atualização, que a gente vai baixar agora, né? E o drive, que a gente vai baixar depois, para que o computador reconheça aí o seu produto, tá? Que seria aqui, o Boss Katana MK2. Aqui, nós temos o procedimento para fazer, né? Esse update, mas eu vou ensinar para vocês como faz, mas é bem simples de... Até quem não conhece inglês, que consegue se virar, tá? Mas eu vou demonstrar para vocês na prática. Então, a gente vai aqui em Eu Concordo e Desejo Continuar com o Download, e baixa aqui o arquivo de atualização, tá? Então, ó, ele é um arquivo bem pequeno, já baixei aqui, tá? Agora, eu vou retornar essa página aqui. E vou baixar o drive, né? Do Katana, para o meu computador aqui. Eu utilizo o Mac, então, a versão do meu Mac, que é 10.13. É legal você conferir a versão, né? Do seu sistema operacional, para você baixar certinho sempre, tá? Qualquer drive que seja. Então, ó, vou clicar aqui. Vou correr aqui também, ó, até lá embaixo. Eu concordo e desejo continuar com o download. Baixar arquivo. Então, eu já tenho aqui baixado, ó, meu drive e também, né, o arquivo de atualização. Beleza? Então, aqui, a gente terminou. Antes, então, de atualizar, nós vamos instalar o drive, tá? Para que haja comunicação entre o BossKatana e também o seu computador, tá? Então, você pluga aqui atrás do BossKatana o cabo USB. E também vai plugar no seu computador. Vamos localizar, então, aqui o arquivo que a gente baixou, né? No caso, aqui no meu Mac, ele vem por transferências direto, né? Você deve ter escolhido aí no seu Windows, de repente, ou até no seu Mac, em um lugar diferente. Então, também anote onde você fez esse download, né? Transferência. Aqui, ó. O drive está aqui, tá? Vou clicar duas vezes. Ele vai abrir. Cliquei aqui. Clico na caixinha. Continuar. Vai instalar, né? Continuar a instalação. Agora, ele vai pedir para reiniciar, né? Para que finalize aí a instalação. Então, nós vamos reiniciar a máquina. Então, vamos atualizar aí o nosso Katana, tá? Lembrando que na parte da atualização, por enquanto, a gente deixa o cabo de USB desconectado, tá? Então, desconecte o cabo USB. Você acabou de instalar o drive aí, né? Pode desconectar o cabo USB, ok? Ó, vou entrar aqui no navegador para seguir o passo a passo. Primeira dica. Deixar o knob master no mínimo, tá? Então, confere isso aqui. Vem aqui no knob master. Se ele não estiver no mínimo, ó. Deixa ele no mínimo. Agora, o segundo passo. Ligar o botão power com o canal 1 e o panel pressionados, tá? Ao mesmo tempo. Vamos lá. Ok? Então, ó. As luzes estão piscando, tá? Do 1 até o 4. Então, lembrando. Aperta o channel 1 e o panel ao mesmo tempo. Liga o botão power. E ele vai piscar as luzes aí, informando que o amp está pronto para receber a atualização, tá? Agora, a gente vai conectar o katana no cabo USB. Então, depois de conectado no USB, vocês vão notar que as luzes ficaram paradas, mas ainda estão todas acesas, tá? Agora, a gente vai notar que ele vai abrir aqui, ó. Como se fosse um pendrive do boss katana, tá? Como se fosse um lugar de armazenamento. No Windows, você vai no meu computador aí e também vai ter como se fosse uma unidade removível aí do katana. A gente vai abrir ela. Vai notar que ela está vazia. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai lá no arquivo que a gente baixou, né? Da atualização e vai copiar o arquivo para dentro dessa pasta, tá? Então, eu vou abrir aqui, ó. Uma nova janela. Vou em transferências, tá? E aqui está, ó. Katana2SysV110, tá? Vou entrar aqui dentro. Vou copiar os arquivos que estão dentro da pasta. Ó. Copiá-los. E vou colar dentro da pasta que o katana abriu ao plugar ele aí no USB, ok? Então, recapitulando. Depois de plugar aí o katana no USB, né? Você vai notar que ele vai abrir um dispositivo removível ali. Se é o Windows, vai no meu computador, vai estar lá. Boss Katana MK2, né? Ou a versão do seu katana, enfim. Aí você vai achar o download do arquivo de atualização que a gente fez no início do vídeo ali. E vai colar dentro dessa unidade removível que o katana disponibilizou, tá? Qual o outro passo? Ó. Nós abrimos aqui o ícone e tal. Copiamos, tá? Agora nós vamos desconectar o Boss Katana do computador, tá? E a gente vai clicar com o botão direito aí, remover como se estivesse removendo um pendrive, digamos assim, tá? E depois tirar o cabo USB, ok? Então, removemos o cabo USB, né? Que seria o passo 7, ok? Agora você vai notar que a luz do panel está piscando, ó. Olha lá. Passo 8. Pressione o Panel para começar o processo de atualização, tá? Então, muito simples. Olhem as luzes. Está acendendo as luzes vermelhas, né? No Effects. Está acendendo as luzes vermelhas, né? Está acendendo as luzes vermelhas, né? Amarela agora. E a verde. Então, nós podemos notar, né? Que as luzes verdes ficaram piscando. E aqui no passo 9, ó. Ele diz exatamente isso, né? Quando terminar a atualização, as luzes indicadoras no Effects ali, piscarão simultaneamente lentas, né? Então, seria isso, tá? Agora, o que a gente vai fazer, ó? Desligar o Boss Katana. Assim, né? Teremos completado aí a nossa atualização. E agora, a gente vai conferir se atualizou o nosso Katana ou não. Lembra do primeiro passo aqui, ó? Para você identificar se o seu Katana está atualizado ou não? Ligar o Ampli com o botão de Tap pressionado, tá? Tem que acender a luz verde no Booster e acender a luz verde no FX, né? O meu estava com a luz verde no Booster, mas estava com uma luz vermelha no Reverb. Não estava atualizado. Então, vamos conferir. Seguramos o Tap e ligamos o Katana. Olha lá. Booster verde, FX verde. O que diz aqui nessa atualização? Booster, luz verde, FX, luz verde. Nosso Katana está atualizado. Então, esse foi o passo a passo de como atualizar o seu Boss Katana MK2. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham curtido. O processo é simples. É só prestar bem atenção. Seguir o passo a passo aí, que não vai ter erro, tá? Mas se você tiver mais alguma dúvida sobre esse procedimento ou até mesmo sobre o Boss Katana MK2, deixe sua mensagem que eu vou estar respondendo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Quem curtiu, deixe seu like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Curtiu o conteúdo, os materiais, os reviews? Compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Valeu!